I like it that way 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 Cadê a viatura? Nem vi só que sou louco de medissan Vieram na piscura, na loucura Parecia até filme de ação E deitar na curva era a sua lupa Vai, vida longa aos vilãos De meia a meia, gente sem garoa É a isca pra trair as cachorras E se joga, quer empinar a bunda Diz que é apaixonada pelas navi louca No elix é só uísque na mão E as piranha louca de tabela Mas o Santos chama na atenção E quebrando de roleteira nas vielas Assim sem dar vela, nós morra mela Apenas gosta de acelerar Enrola o cabo e já era no grau de égua Que é de fazer invejoso chorar É baile de pavela, chave de quebra Vê se tem peito pra acompanhar Pode vir na bota, bu, bu, vai Só que quero ver pegar Eu sou mestre das fuga De rap sou paciente, perma e ficar uma cadeia viatura Nem vi só que sou louco de medissan Vieram na piscura, na loucura Parecia até filme de ação E deitar na curva, ela fura a lupa Vai, vida longa aos vilão Sou mestre das fuga De rap sou paciente, perma e ficar uma cadeia viatura Nem vi só que sou louco de medissan Vieram na piscura, na loucura Parecia até filme de ação E deitar na curva, ela fura a lupa Vai, vida longa aos vilão Vieram na piscura, na loucura, ela fura a lupa Vai, vida longa aos vilão Obrigado.